Senadoras, senhores senadores, primeiro eu quero agradecer a permuta com o meu companheiro de partido, senador Paim, e registrar nesse expediente o dia de ontem em Manaus, onde tivemos a presença da Presidenta da República, a nossa Presidenta Dilma Rousseff. Quero ressaltar, senhora Presidenta, porque Manaus foi a cidade escolhida pela nossa Presidenta para lançar o Plano Nacional do Tratamento do Câncer em Mulheres. Normalmente, as campanhas de âmbito nacional, eles são lançados aqui em Brasília, no Palácio Planalto. E a Presidenta, inovando e dialogando com as regiões, escolheu a nossa Amazônia, o Norte do Brasil, inclusive para chamar a atenção de todo o país, dos gestores, dos governadores, dos prefeitos, da sociedade em geral, mas fundamentalmente das mulheres, porque a região Norte do nosso país tem, lamentavelmente, senador Mozarildo, a maior incidência de câncer, tanto no colo uterino como na mama. Veja como que a nossa região, e é por isso que eu insisto no discurso, na reflexão, de fazer com que o Estado brasileiro compreenda a nossa região, o Norte, a Amazônia, são esses índices. Há poucos dias nós estávamos, e aqui é para ilustrar, fizemos uma audiência pública com o ministro Paulo Bernardo sobre internet, e nessa audiência descobrimos que o Norte também só tem 13% conectado à internet, 13% da sua população.